O momento que eu falava... O Teves, cara, até hoje o corintiano quer que ele vota porque não tinha cara mais competitivo que brigava cada bola. Exatamente. E o público gosta, pô. Você pega o Neymar, que nem vocês falam, pô, o Neymar, o Richardson, o Gabigol, o Zé Love... Todo mundo do seu lado. Todos. Todos os jogadores do Flamengo. E mesmo o medo que eu tinha lá dentro. O quê? Falar que eu era corintiano, cara. Ah, de você perder os outros seus cílios. Lógico, cara. Os palmeirenses, eu tinha a festa lá que eu ficava gritando o Palmeiras do The Mundial. Eu falei, futeu, mano. Já vou, os palmeirenses não votam em mim. Já não votam. E o da hora foi isso. Eles votaram pra caralho. Eles ficaram contigo? Juntou toda a torcida do futebol, mano. Toda. Era o Richardson lá no Everton, sorteando camiseta. Se o pior ficar, eu vou dar uma camiseta autografada. Era mó da hora, mano. Por isso que eu digo, foi um negócio surreal, tipo... E posso falar, o público que me apoiou do futebol, talvez era o maior público que eu queria que me apoiasse. É, né? Porque... Sei lá. Esse era o que você queria mesmo que que ia apoiar. Foi louco, porra. Mas você não tinha essa noção de que, por exemplo, o Neymar poderia... Nenhuma. A única noção que eu tinha era que eu tava... No jogo, você tem noção. Quando você começa a pôr a peça e a peça sair, você tá forte no jogo. Quando eu tirei o Pyong, que eu era o líder. Quando eu tirei o Coreia, eu brinco com ele, meu amigo. Quando eu te tirei e toda vez eu falo, chupa Pyong. Então, manda um chupa... Coloca aí, a hashtag chupa Pyong dos comentários. Mas, meu amigo, pô, eu gosto dele pra caramba. Vem aqui, acabou com a nossa jujuba, você lembra? É, comeu toda a jujuba aqui. E foi criticado nos comentários. Foi criticado porque ele ficou vendo os comentários durante... Ou a gente batendo papo e ele veio no chat aqui. Durante a gente conversando. Então... Tão encanado que ele ficou com esse negócio da resposta do público, cara. É, exato. E ele já era um cara que vivia isso. Já, ele já era bombado. É, eu não ligo não. Se tiver falando mal de manhã, desculpa aí se eu tô falando alguma coisa errada. Eu sou meio... Ah, cara, não dá pra agradar todo mundo. Nem se eu falo alguma coisa que incomoda alguém, desculpa aí. Tipo, a minha intenção não é ser grosso com alguém ou nada. Mas então, no momento que eu tirei o Pyong, eu falei, mano, eu tô bem no jogo. Aí eu falei, agora eu vou começar a riscar as peças fortes do jogo pra ir comigo pro paredão. Isso que eu queria entender, porque eu não sou um entendedor do BBB. Quando você fala assim, vou tirar a peça forte, é o seguinte, vou colocar no paredão um cara forte pra ele sair, mas ele não pode se fortalecer mais ainda? Não, então... Se ele volta do paredão, ele volta mais forte ou não? Eu tinha uma visão diferente do Big Brother. Se for pra eu ganhar, eu tenho que ganhar do melhor. Você não vai ficar tirando... Pra quê? Eu vou ficar lá passando o maior perrengue da porra comendo rabada pra não ganhar. ficar em segundo? Eu não queria... Se fosse pra ficar em segundo, eu fico em terceiro e dar o segundo pra alguém. Chegar e não ganhar é a pior coisa. É que nem futebol, né? É, não dá. Você vice é muito pior do que chegar em quarto. Porque você vai chegar pra pegar uma medalha, colocar a medalha e você tirar na hora. exatamente. Exatamente. E aí O que é isso?